Só por Deus, oh, só por Deus, oh, porque o mundo tá cruel, oh, só Andando solto no meio dos lobos, vagabundo quer tretar, vagabundo cresce o olho Cruel, cruel, o mundo tá cruel, sabotagem já falou, quem der falhas não vai parar no céu Qualquer vacilo e os manos sobem seu gás, você pode adquirir, mas não pode ter demais Senão o crime cobra, senão ele vem atrás, rouba seus pertence, rouba sua paz Leva sem ter dó o fruto do seu esforço, não vai querer saber se é herança ou suor do rosto É dureza, fica ação no mundo muito louco, dá licença que tá cheio de cobice e avareza Tá ficando sangue ruim, que tão matando os primeiros a fazer o que, reclamar pra quem A culpa não é de Deus, é de quem, não é respeitar ninguém Passar perreio, todo mundo nesse mundo tá sujeito Confia em Jesus, nessas horas é o jeito Que nem naquela tarde que eu passei, mostro fogo Dois malucos chegou junto e fez a cena do lous Pareciam até comigo, dois patrícios criouros Na febre pra levar a minha Ranger V6 Que eu comprei depois de uma arranca de show com a PC16 Não importou que eu era preto e pobre, nem o pregador Se eles conheciam o Lu nessas horas, não importou Tem que ter fé e agir com frieza Quando um vagabundo põe o cano na sua cabeça Na minha mente, mó drama, mó confusão O inimigo tomou conta da vida dos dois irmãos O ferro gelado encostado na minha cabeça Ouvi a voz, tiro o cinto, abre a porta O texto, eu reludei e o tambor girou Se não desprendo da matéria, já era um pregador Meu coração parou quando ele engatilhou Cai a chuva, era só alguns milímetros da bala Pra agulha, era um clique, meu miolo lava a rua Olhei no olho do maluco e disse leva Senti o ódio crescendo, o supino nas minhas penhas Clima frio, mal tensão e eu no espírito de oração O ódio vem subindo e eu fechei a mão Chegou perto, mas mentou no meu coração Aleluia Mentalizei, lembrei da passagem que dizia Que não me alcança a seta que voa de noite ou de dia Eu debaixo da chuva vendo os manos se invadindo Perdoa o Senhor e mostra a ele seu caminho Noticiário já cansei de assistir Irmã matar irmão e a mãe não tá nem aí Tem um bebê jogado lá na lata do lixo Quem faz isso daí não sei se a gente é o bicho Se tem saúde, graças a Deus, pois não é mole não A fila já tá dando a volta no quarteirão Se é atendido, não tem leito nem medicamento Quem somou, respirando a vaga, quanto sofrimento O pai de família procura emprego Nada consegue, fica com medo A dona de casa chora em ver Os filhos com fome sem ter o que comer Seres humanos há um passo de enlouquecer Você pergunta como Deus deixou isso acontecer Eu te respondo Deus não tem prazer em ver ninguém sofrer A humanidade deu as costas pra quem a criou Como brava disso Deus mandou seu filho e o mundo rejeitou Se você sente que está fundando a situação vai te afogando Até sua família te deixou ao léu Pois nesse mundo o lema é cada um com seu papel Mas Deus não muda, clame Jesus me ajuda É ele quem vai te levantar e te pôr de pé Com sua mão vai te sustentar e te encher de fé Vai te fazer pensar como um cidadão do céu E te dar forças pra enfrentar o mundo cruel Tá cruel Nem no mundo tá cruel Cuar, cuar Cada um com seu papel Nem no mundo tá cruel E quem der falha não vai subir Tá cruel Desgraça é desgraça Sucede a qualquer um Tem que saber que no mundo você é só mais um E meio a tanta treinta tem que fazer diferença Confiar em Jesus e nas suas promessas O que sobra? Pra quem perde o filho nessa guerra O que sobra? Pra quem passa fome nessa terra Sobra fé no Criador Limita o exemplo que ele nos deixou De quem foi roubado, quem foi humilhado Mas não se desesperou Então eu vou me preparar pra dor Me proteger da peste Pois é cruel o sistema terrestre Não esmurece Fica de pé, GF Não esmurece E se não Hum, você desce Tá cruel Nem no mundo tá cruel Cuar, cuar Cada um com seu papel Nem no mundo tá cruel E quem der falha não vai subir Tá cruel Nem no mundo tá cruel Cuar, cuar Cada um com seu papel Nem no mundo tá cruel E quem der falha não vai subir Não!